Música Uhul Galera, esse é grande turma Eita, eita Eita Galera Turma, esse é grande Esse é grande Salve, salve galera E turma, está aí no lugarzinho sensacional Sensacional, vocês estão reconhecendo esse lugar Olha que maravilha Olha, é o lugar das tilápias Grandona galera Aquele lugar que eu vim aqui, mas parceiro ama O parceiro Duda e fizemos umas pescadas sensacional Já tem bem um ano né Bem um ano, fizemos uma pescada top Só saiu em fieiro Top mesmo galera Estou aguardando o parceiro Duda que vai vir também fazer uma pescada Conosco e você vai fazendo o que Carimbando o like Isso aí macho, carimba logo esse like Se não depois tu esquece Com emoção você esquece Então carimba o like aí Se inscreve no canal se você não é inscrito Que aqui só tem coisa boa pra ir E pra começar eu já vou deixar a galera atualizado Turma, olha A varinha que eu trouxe, misericóia Essa varinha de sardelho Não vai aguentar o arrocho Mas eu trouxe ela aí Pra dar uma bebida de água aí Linha 030 Anzol de número 6 Com Castrozinho de aço Que eu ensinei a fazer aí no canal Qualquer coisa você procura Aí a varinha de 2, 3 metros Isca Já deu um trabalho da bexiga pra pegar Camarão Os camarãozinhos Deu um trabalho da gota Peguei com gereré Peguei até um Uma Uma cará aqui A gente chama de corró Aí pega pra mostrar pra vocês Aqui um corrózinho parrudinho Vou botar no saquinho ali Pra ver se eu levo ele pra casa Olha que coisa fofa Continua galera Que aqui só vai dar coisa boa Viu E aí galera E aí galera Enganchou 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 Olha lá Olha lá Olha lá Um vermeão Turma Um vermeão E a varinha A varinha Enganchou Eita galera Será que vai enganar Enganchou Turma A varinha é muito fina Aqui Tá aqui galera Olha que maravilha Um vermeão Turma Primeiro do dia Que maravilha Galera Bem fisgadinho Só o ouro Só o ouro Top mesmo Olha a varinha Botou pra beber A gota ali O outro não saiu nada linda Turma Mas vamos aguardando Primeiro já tá aqui Primeiro do frito Continua galera E vai deixando Like aí Se inscrever no canal Que aqui só tem alegria Hora botar no saco Vem pro saco E sim Se inscrever no saco galera, galera, esse é grande turma, esse é grande galera olha, tem que curtir a linha botei ali dentro, olha lá o bichão olha o bichão vamos ver se desengancha eita tá, boa acaba quebrando a linha rapaz, essa tabua é chata ou eu não quero ir lá deixa eu ver se eu coisa aqui faz que ele tá bem fisgado riserinha acho que soltou ali aí galera tá aí galera, ó ó, que maravilha mais um vermelhão galera mais um vermelhão pra moqueca graças a Deus, bem fisgadinho esse anzol, ele é o número 6 macho também já dois machos já peguei aqui e com esse sabo e até agora nada do parceiro Duda será que a mulher não deixou ele vim, turma? será possível que a mulher não deixou o cabra vim? só misericórdia, né? chapinha macho galera, ó só o ouro pra moquequinha carimba o like esse daqui vale o like, viu? bem grandão, ó ó só o ouro botar pro saco botar no saco vou segurar aqui direito aqui pra não não chorar com o peixe na mão aqui ó só que eu botei aqui é dois é dois e nada do parceiro Duda eita galera turma esse é grande esse é grande aqui pra fora tava chupando a laranjinha galera, vê aí aqui ó que prova aqui ó chupando a laranjinha só veio a boia da sulapa eita coisa boa misericórdia só o ouro e nada do homem até hoje, né? nada do homem até hoje eu tô garantindo minha misturinha aí eita coisa boa olha esse anzolzinho ferra que é uma beleza, viu? ó soltou que maravilha tá aí, ó o outro ali, ó olha o outro lá o outro tá dando o a varinha fina a varinha fina tá dando dois a zero lá, ó só o ouro tá vendo, turma? botar no saco bora colocar no saco bichão mais um mais um mais um mais um mais um riscar o anzol colocar ali e voltar chupar a laranjinha, né? eita coisa boa e aí, vocês querem? e aí, ó ó ó ó que maravilha ó aqui tá docinha hum maravilha hum isso é doido que ele está enjoando tão doce que tá hum merendinha boa aí, ó acho que é triste tá afundado eu fui ali pegar o coisinha vou dar um tronco pra baixo, ó eita 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 véi besta eu recuei botei ali, galera ó vou pegar outra laranjinha ali menino uia galera, olha mais um mais um tava só de boa, hein granão hein vermel peraí turma eita coisa boa, galera ó mais um e acho que o Duda não veio hoje mais não viu galera não veio hoje mais não já tô quase indo embora já vai dar doze horas e o cabra não apareceu rapaz aqui tá batendo cada tilapão, né? top tá aí, ó mais um inteira quatro, galera quatro top e não gastei quase camarão nenhum se eu gastei muito foi eita que acho vai lá, bicho se eu gastei no máximo foi vinte camarão ainda deu uma quantidade boa só pegar um uia outro vou ver se eu pego aquele ali, viu? guarda aí vou ver se eu pego botar aqui o camarão vamos ver se eu pego continua comeu aqui lá é ar de cagado tá vendo? é ar de cagado uma puxada de piaba pode estar na beira tá aí, galera mais um peixe consegui arrancar o último aqui saideira já vou botei ali, galera ó bem ali, ó nem tava botando foi botei na merda da hora, ó bem ali, ó ranquei o bichão tá aqui, ó bem graúdo tilapinha top bateu cinco tilápia que maravilha, ó linda tilápia moqueca garantida turma tá aqui os outros aqui, ó quatro quatro tem um bichinho ali também que eu vou levar tá aí, galera, ó quatro tilápia top, turma é quatro tilápia linda tá aí, ó dá pra ver aqui qualquer coisa no finalzinho do vídeo eu não tô enxergando nada tá tudo escuro a tela porque o sol tá quente virado no veneno tá aí, turma ó cinco tilápias top moquequinha garantida pra família aí, graças a Deus tá aí só o ouro, turma a pescada onde rendeu o parceiro Duda Rueu acorda é o cabra Rueu acorda eu acho que a mulher dele não deixou ele vir pescar não, viu certeza absoluta o homem não deu as caras por aqui não, turma fiquei esperando esperando dizer que vinha aqui umas sete horas pra oito horas eu cheguei aqui era seis horas seis horas eu já tava aqui jogando anzão na água e nada do homem chegava mas graças a Deus a pescada rendeu fiquei sozinho e deu aquilo o parceiro do homem ia vir mas tava foi na praia na praia chamou o homem mandou foi tomando banho de praia já viu as condições valeu, valeu macho depois eu vou na praia também dar uma pescadinha aí Deus vai ajudar que eu vou pegar uns peixes top aí, viu turma tá aí galera quem quer ver outros vídeos de pescada sensacional aqui tem vídeo que eu fiz aqui que eu peguei foi em fieira assim, turma em fieira sensacional você quer ver esse vídeo pronto eu vou deixar no finalzinho do vídeo aí eu vou deixar você só clicar que vai direto pra esses vídeos então não esquece não carimba o like aí isso aí carimba o like aí pra não se esquecer logo carimba homem se inscreve nesse iconizinho o resumo que vai aparecer aqui fique com Deus e até a próxima valeu turma tchau